A estação, calma, nananananana... sem excitação. Sem excitação, já sabe. A gente só fala que a gente jogou nesse tela, calma, né? Calma, só que aí você vai pegar ele agora, e tirar da minha mão, e ele vai ter que pular, certo? Só vai fazer a salta, não... só isso. Pega ele da minha mão aqui, e, ó, segura... Segura aqui, não deixa ele tão em você, tá? Segura com as duas mãos, não deixa. Isso. Não. Não, só não agora. Não tá qualquer coisa não. Isso, põe do lado esquerdo. Isso, ele vai. Não. Pronto. Não. Mundialmente. Isso, um toquezinho só. Não, 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 não. Isso, só que você não pode permitir de jeito nenhum. Ei, ei. Segura. Segura ele. E ele pula. Se você deixar, por quê? Ele vai pular na tua cara, ele tá excitado, porque ele não vê vocês. Então você tem que o quê? Só vai ganhar carinho quando ele acalmar. Ele acalmou? Muito bem. Isso. Quando ele estiver controlado, né? Senta. Isso. Muito bem. Só assim, não gargamento. Se ele tentar excitar de novo, correção. Segura. Só que você tem que ficar calmo. Segura. Eu tô sentindo isso. Então ele sente também. Pior ainda, porque ele é pura energia o cão. Não. E aí o que acontece? Não. Ó, hoje tá sendo, gente... No final de semana... Dia dos Borders. Vai estar perfeito pra vocês. Ó, ó, ó. Os dois. Deu? Mulher! Ó, é bom vocês verem, ó. Por causa da bolinha, Budweiser e Estela estressaram. Quem manda lá? Estela. Estela cavou os dentes no Bud. Por isso que aí tem o líder que... Ei! Para na hora! É importantíssimo ter o líder da Matilha. Ó lá, ó. Ó os dois excitados. Segura. Segura. E o Mark aqui embaixo. Quietinho e tranquilo. Tá? Então assim, gente, o que eu tô explicando... É... Não. O bom é que é fácil. Você grava o nome de um, você grava dos dois. Hã? Você grava o nome de um, você grava dos dois. É. Aqui é bom. Marcos e Mark. Marcos pai e filho. Então o que acontece? É... O Mark chegou. Lembra? Extrema. Vamos recapitular. Dez dias ninguém entrava no quintal. Extremamente... Ó. Extremamente agressivo. Então onde que eu ataca? É pela excitação. Por medo. Por medo. Então ó. Senta. Ele tem que acalmar. Aí ele ganha o carinho. Aí ele fica tranquilo. Essa é a forma correta. Agora o Marcos vai pegar ele. Tirar da minha mão. Vai andar aqui. Vai pôr ele pro lado esquerdo. Independente de onde você pega o cão. Como você pega. Ó. Peguei o cão. Junto ó. Ele vai pro lado esquerdo ó. E aí eu saio andar ó. A guia não é tensa. É solta. Se ele tentar passar ó. Devagar. Aí ó. Ó. Ele sabe ó. Devagar. Junto. Tá vendo? Devagar. Ó. Senta. Fica. Entendeu? A forma correta é essa. Manter a calma. Manter o equilíbrio. Por quê? Dono e líder. Equilibrado. Cão equilibrado. Dono e líder. Desesperado. Estressado. Cão desesperado. Estressado. Fechou? Vamos lá. Vou dar na mão do Marcos. Ele vai pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz. Guia mais curta. Se ele pulasse. Ei. Não. Tá bom? Vou te dar ela bem curtinha aqui ó. Uma, duas. Ó. Bem curtinha aqui. Segura bem na base. Isso. Só. Só. Assim. Agora você relaxa o próximo. Isso. Vai andar com ele. Vira e volta. Junto. Vem. Volta pra cá. Vem. Dá um toquezinho. Isso. Conversa com ele. Vai. Marque. Marque. Manda ele sentar alto. Marque. Senta. Isso. Deu carinho e parou. Isso. Não precisa ficar alisando muito o cachorro não. Corta a frente dele e vira pra cá. Isso. Marque. Perfeito. Senta. Não. 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 Uso não. Isso. Isso. Senta. Gradou muito bem. Perfeito, cara. Ó. Marques pegou legal. Vai. Senta. Marques, senta. Muito bem. Podemos tentar um patinho também? Não. Pode. Não. Corta. Tudo. Vai, venda. Venda, venda, venda. Não. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra final. Passa pelo... Pelo Guilherme. Isso. Vamos, esquece que eu tô aqui. Vamos, senta pra gente, eu tô aqui com você. Senta, deita. Marque. Senta. Marque. 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 Feito. Dá uma patinha. Dá uma patinha. Não. Não. Marque. Feito. Marque. Dá uma patinha. Muito bem. Deita. Deita. Desacera você. Relaxa. Desacera? Isso. Vamos. Relaxa. Vocês viram, ó. Ele começou a acelerar, o Marque começou a acelerar. Relaxa. Energia pura mesmo, né cara? Você joga essa energia pra ele. E ele já é uma bomba de energia. Eles são muito sensíveis com a energia. Para. Manda ele sentar. Marque, senta. Vem, olha pra ele. Como se a gente estivesse conversando. Relaxa. Jovem. Isso. Mas tá calmo. Pode fazer um agrado nele. É isso aí. Sempre. Quem diria? Marque, quem diria, né cara? Isso é espetacular, gente. Posso falar? É. Marque, John. Um do lado do outro aqui. Um dono treinando aqui. O outro dono treinando lá. É. É o que eu falo. Que é uma benção de Deus mesmo. Só tenho que agradecer a Deus. É. Primeiramente porque nós somos aqui. Podemos nos considerar extremamente abençoados. Por todos os resultados que nós temos com os cães. É. Os donos. Eu poder daqui um pouquinho, daqui alguns meses o Marque voltando pra casa reabilitado. O Marque poder passear, andar com ele. Ele voltar a ser um cão equilibrado. Tranquilo. E, logicamente, vida normal. Vai ser vida que serve. Desce, John. Fechou? Desce, John. Desce. É. Pra todos que estão acompanhando, esse final de semana, pelo jeito... Tá recheado. Vai ser muito especial. Recheado. E recheado com os Border Collier. Com os Border Collier vai ter o Joaquim também. Com certeza... Já sai um agora, às 9 horas, já sai um. Vai postar o outro Joaquim. John. Ai, ó. Que show. É mandar sentar, sentou. Olha lá, ó. O Bruno, o John e a Cíntia. Desce. É, graças a Deus. Um espetáculo. Sem palavras. Só temos a agradecer muito aqui. Desce. Com a graça de Deus. E é uma raça fenomenal, né, cara? Eu sou muito feliz. E é uma raça fenomenal. Cara, ele me caprichou. Eu tenho uma outra cachorrinha lá, idosa. E ele sempre foi esse lance de dominação. Ver a venho te dar um tempo e a gente nunca percebeu. Mas ele pegava a vasilha dele, arrastava até a dela e deitava na frente das duas, assim. Pra não comer. Desce. Desce. E assim, como eu não tinha controle da situação, quando ele não queria que ela comesse, ele dava aquela rosnada. Ele nunca chegou a morder. Mas ele dava rosnada, ela saía. E eu mandava, tipo assim, ele sair, nunca saiu. Porque eu não tinha aquele controle de dar ração, tirar ração, então... Sobe. Vai a disciplina. Desce, John. Desce. Disciplina pura, né, Marco? Aqui você viu que a parada é louca, Marco. Aqui tem disciplina, não vai lá em casa não. Mas agora vai ter. Agora vai ter. Agora vai ter. Agora vai ter. Cara, era até engraçado. Era engraçado, era trigo, mas era engraçado. A gente, por exemplo, quando ele entrava em casa e a gente não queria, a gente mandava ele sair, ficar olhando pra nossa cara assim, cara, tipo, não, mano, não vou sair não, mano. Não. Ele simplesmente desafiava o tempo inteiro. Desafiava o tempo todo. E vocês não sabiam o que era isso e não percebiam. Não. Não sabia. Entenderam? Ele chegou a rosnar pra minha irmã e a gente achou que ela tava beijando. Eu sei que o cachorro curte muito isso. Só que a gente falou, não, não gosta e deixou por isso. Vocês viram? Com uma atitude o cachorro rosnou, ah, porque ele não gosta. Aí a gente deduz do jeito que a gente, ah, ele não gosta. Segura. O cão não tem que gostar ao gostar. Segura. Ele tem que permitir porque o líder quem manda sou eu. O líder somos nós. E aí aconteceu o que aconteceu com o Mark. E graças a Deus hoje, nem um mês depois, tá aí. Opa. Marquinhos, ó. Segura. 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 Vai até lá. Não, não, não. Isso. Continua não. Isso. Você continua aqui, ó. Isso. Marquinhos, junto. Ele te segue. Isso aí. Marquinhos. Pode, lógico. Vontade. Deixa a bolinha aqui. Ah, gente, peraí, peraí, ó. O piquete ali tá livre. Vai lá com a bolinha, brinca com ele. Vai lá com a bolinha, brinca com ele. Vai lá com o piquete desse aqui. Não tem. Pode ir lá. Pode soltar ele. Você encosta o portão lá e já era. Marquinhos. Entra, bate o portão e brinca pra caramba com ele. Vem, Marquinhos. Vamos. Isso. Vai até o portão, né? Quanto tempo ele ia levar o portão aqui? Hã? Acho que quase o mesmo tempo. Foi um tempo. Acho que chegou tipo assim, um chegou na semana... Parou o outro de hoje, vocês lembram? Eu lembro. Chegou o dia dele, ó. Ah, não sei. Não, se não me engano foi tipo assim, ó. Ele chegou no fim de semana e... Ô, gente! O John chegou que dia? Cês lembram? Dia 8 de semana. 8, né? Fez agora um mês. 45 aqui, mês e mês. É. Quanto tempo que ele tá aqui? Ah, ele chegou em setembro? Um pouco antes do dia 18? Fez um mês. Foi uma semana depois. Foi uma semana depois do John. Foi tipo assim. Mas é um mês dele. Fez um mês. Ah, pronto. Ele chegou na sexta-feira, se eu não me engano foi na quarta que a gente foi buscar. Quarta ou quinta-feira a gente foi buscar o Marquinhos. É, isso aí. Eu vi o vídeo com o John pra ver que ele era parecido com o Marquinhos e tal. Mas o que eu vi que é igualzinho é uma Madonna, não é? A Madonna é... A Madonna. É a cara dele. E ele é maior pro tamanho dele, pra raça dele, né? Ele tem um... É, tem vários tipos de border. Por exemplo, aquele lá, que seria o típico mesmo, border, que é pra pastoreio e tal. Olha a cabeça dele, um pouquinho menor, porque o cinho é bem curtinho. Tem curtinho. Cê pode ver quando ele entra, ele não é pernal e tal. A diferença. O Marquinhos é mais pernal, ele a perna é curtinha. Por quê? Porque ele é mais ligado, direcionado mais pro pastoreio. Então, cê pode ver, ele é mais robusto, ele é mais curto, enfim... Já anda mais no linho do chão, né? Entendeu? E esse aqui seria uma coisa mais pra agility? Agility, entendeu? Pode usar pra pastoreio. Mas, normalmente, aquele seria o biotipo perfeito, que eles falam do border. Que é a cabecinha pequena, focinho curtinho. É, que foi pro que ele foi feito, né? Que o pastoreio. Mas todos eles são border ou tem mistura de raça? Não, tudo border. Tudo border. É igual o Hotbar, você vê os Hotbar é mais focinho. É que nem impostor alemão. Tem a linhagem de exposição, que é aquela traseira mais baixa, e a linhagem de trabalho, que é quase reta. Mais alta. Agora... Mas isso, o cachorro já é de uma linhagem específica, ou acontece de não ser... Não. Por exemplo, um pai de linhagem reta, ele pode ter, por exemplo... É, os caras vão misturando. Não, depende. Aí depende da genética que o cara vai cruzando. Então, se ele vai cruzando muito de traseira abaixo, chega uma hora que acaba dando problema, isso é continuar. Entendi. O cara, ele gosta... Vai, João! Com o bolinho ou com o bolinho? Pode ser ser, hein? É um grito correto. Chama ele. Vem, João! Vem! Certo! Vem! Cuida o dedo! Você tá com medo mesmo! Sem medo! Sem medo! Manda ele sentar de novo! Vem! Vem, João! Certo! Chama! Abaixa e chama! Certo! Vem! Chama ele! Vem, João! Vem! Vem! Vem, João! Não! Aqui! Só aqui! Ó! Ó lá! Isso! Fecha a mão! Bora! Tenta! Passarinho redelde, né? Vai! Ó! Senta! Vai, vai! Vai em cima dele! Pode ir! Fica! Mas ele fica, agora pega ele! Sem medo! Deita! Sem medo! Pode pegar! Isso! Junto! Espera aí! Senta! Você ainda tá com muito medo! Você não tem esse! Marque! Deita! Ainda tô com medo! Não tem! Opa! Se dei! Como que não dei? Marque! Puxa a coleira! Isso! Dá um toque na guia! Ele senta! Quando eu vou pegar ele no caninho, eu faço a senhora de longe! Ele já faz festa! Senta! Senta! Vai! Vai! Ei! Senta! Senta! Ei! Ei! Chup! Não! Vai sentar! Não é pra deitar! Não! Senta! Isso! 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 Deita! Vamos! É! Senta com ânimo alguma coisa! Normalmente quando eu entro no caninho, eu faço assim ó! Senta! Pum! Deita! Ele deita! Eu vou e pego! Não deixa ele ficar entrando não! Dá um toque! Vem! 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 Toma aqui ó! Olha o estado da guia! Senta! Não! Não! Vem! 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 Ó! Isso! Não engana! É uma filetinha de... SRD! SRD! Vem! Porque o cara mudou de uma casa pro apartamento! E ela tava latindo muito! Então tá tratando isso! Por isso inclusive que ela tá aí! Que é pra cortar esse latido com estranhos! Já melhorou! A Sultana não se manifestou! Primeiro dia! Uff! Ela tem muito medo de outros canos! Para! Senta! Tira a guia dele! Tira a guia dele! Tenta! Tenta! Vai! A muca! Primeira! Vai! Ainda tá dando! China! Vem! Junto! Senta! Vem! Na monta! Ué! Não é! Nossa! Cê já não quer receber 10 mil por mês? Paga cemzão só, cem ó Ah, só pra você Valeu Vem, John Vem, John Vem, John Vem, John Toma, John Isso Tudo bem Ai, premia Põe a guia Não, não, não deixa sair Vem, toma Pega Fí de alma Vem, John Deixa Isso Tá, isso Sempre Vai vai ver vai deita fica 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 você está com muito medo muito medo, você passa isso pra ele põe, podia curtir ele está quieto, ele está te obedecendo perfeito ele não está tendo reação agressiva ele não está tendo reação agressiva não vai premiar ele chama ele, faz sentar, faz deitar chama ele vem John não, não tira não vou fazer de novo então, mas primeiro faz o exercício vai, vai vem John, segura senta como que eu posso deixar aqui com meu pai sem excitação e tal espera aí isso, pronto chama ele, junto vai premiar ele mas gosta de premiar, dá 10 mil por mês eu quero ser meu funcionário sai, tá todo mundo vem Freda, sai todo mundo Freda, sai sai senta sentado ai não você vai pegar aqui a mesma coisa que teu filho fez pega aqui se ele tentar pular você dá um tranco não, vai andar, vai embora, esquece ele não, olha, ele te segue não você está seguindo ele relaxa esse braço isso, vira e volta esquece ele, anda se ele tentar te passar dá um toque pra trás nem olha pra ele isso, devagar olha olha o senhor olha 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 relaxado não dá drama não, um toque olha não olha 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 aqui vai solta meu braço está solto se ele tentar ir aí agora eu dou um toque não só isso tentou ir na perna? não junto senta sentado combrimento não vocês estão muito senta combrimento vai atrapalhar o cachorro sentado aqui vai é que o Bruno é pra mim senta é sentado mesmo não senta sentado combrimento é o máximo é o neném é o meu neném pega ele de novo deixa o braço relaxado é como se fosse um peixe o braço está relaxado o peixe puxou você faz assim e fisga ele pronto e aí deixa o braço de novo o peixe puxou você pum dá um tranco entendeu? você falou pro cara mesmo pescador que eu conheço e falou uma dessas vem 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 isso relaxa o braço vai não vai eu gosto de pensar igual pipa só dá aqui isso perfeito aí vai joga na frente dele não deixa ele cortar a tua frente e relaxa o braço isso vem isso vai 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 isso perfeito pra isso você tem a guia guiá-lo você guia o teu pra onde você quer vem Marco isso aí relaxa o braço muito bem vem Marco vem Marco os dois para o Marco senta senta Marco aí agradece muito bem isso não deixa ele perto doce não 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 tá não dá um doutor vai 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 Gente, ó Interrompeu um pouquinho o treinamento Pra vocês aprenderem isso, ó É um osso, canela de vaca Vocês vão ver o que é controle Máximos Meu Rottweiler, Máximos Quem acompanha, conhece ele Pronto, vem aí pra ele, certo? Aí você vê realmente Quem é o líder e quem é o liderado Ele tá dentro da casinha Que é uma toca Com um osso Um Rottweiler de 55 quilos Presta atenção Tava na boca dele Eu não vou perguntar se eu posso Eu sou o líder Eu vou lá e tiro Ele nem ousa Arrosnar pra mim É meu? Eu dou pra ele Toma Segura Toma Isso Entenderam? Isso é controle Não vão fazer isso Com cão adulto Que vocês não tem treinamento pra isso Começa com um filhotinho Ele vai arrosnar Você chacoalha Falar não Dá, tira, dá, tira Vai numa gradativa Quando ele for adulto Você vai fazer isso Você vai dar a hora que quer E tirar a hora que você quer Fechou? Filma aqui Vem aqui Vem aqui Aqui por cima Ó Ó Ó Ó Tom Certo? Isso Muito bem Onde ele pôs o osso? Embaixo dele Eu vou lá com a mão E tiro o osso E dou de novo pra ele Aí Isso Muito bem Isso É isso aí